E agora vamos a Brasília, ao vivo, conversar com o Gustavo do Vale. Oi, Gustavo, boa noite. Boa noite, Edgar. Boa noite, nossos caros ouvintes. Satisfação tê-lo aqui novamente. Obrigado, obrigado. Gustavo, como que está a situação econômica do país em relação ao PIB do terceiro trimestre? Recessão? Recessão. Infelizmente, a notícia que veio com esse PIB do terceiro trimestre, em relação ao segundo trimestre, de uma queda de 0,1%. Isso, do ponto de vista técnico, prevê realmente uma recessão, já que o segundo trimestre, em relação ao primeiro, já tinha caído 0,3%. Então, a recessão, nada mais é, para os nossos ouvintes entenderem, que é como se você tivesse aquele jogo procurando um objetivo, você dá cinco passos para frente, e, em vez de mais passos para frente, você dá três passos para trás. É isso que acontece num processo de recessão, como está acontecendo com o Brasil. Evidentemente, nós estamos falando de um trimestre sobre o outro trimestre. Então, o primeiro trimestre cresceu 1,2%, o segundo menos 0,3% e agora menos 0,1%. No acumulado do ano, sem dúvida nenhuma, os economistas já estão prevendo um PIB de 4,71%. Lembrando que foi 8%, e 4,71% para esse ano e 0,51% para o ano que vem. Lembrando que a semana passada, esses números eram 0,58% e 4,78%. Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? Que, efetivamente, a expectativa do crescimento do PIB do Brasil, que é que o país produz ao longo de um determinado período, não tem subido. E aí fica muito difícil você ter, obter, a diminuição do índice de desemprego. Porque o que faz, o que o emprego aumente, que as pessoas sejam mais empregadas, sem dúvida nenhuma, é o crescimento da economia. E os números estão mostrando, infelizmente, que esse crescimento não tem havido. Muito pelo contrário, ele tem diminuído. E isso é ruim, considerando, inclusive, Edgar, que a cada mês que passa, mais pessoas chegam ao mercado de trabalho, até por idade, ou por procurar emprego, e assim por diante. Se o PIB não cresce e até diminui, evidentemente, essas pessoas não terão ocupação ao longo do tempo. Então, é uma situação ruim, a gente espera que isso seja revertido, mas eu, particularmente, não acredito que isso será revertido aí no curto prazo. Isso é para depois de 2022, que vai ser um ano muito complicado do ponto de vista econômico. Aumento das expectativas inflacionárias. É outra coisa que veio, que é uma notícia ruim. A expectativa inflacionária, o IPCA, aumentou de novo, dentro desse relatório, que já conversamos aqui sobre ele, que é composto pela opinião das 100 maiores instituições financeiras do Brasil. e aí, de acordo com a projeção dos analistas, a inflação desse ano subiu de 10,15 para 10,18. Quer dizer, você pode me dizer que o aumento não foi substantivo, é verdade. Mas é a 35ª semana seguida de aumento do índice inflacionário. Então, quer dizer, a inflação está atingindo o nível de 10,18, e ela só vai ser menor, do que os nossos ouvintes entendam, do que a inflação de 2015, que somou 10,67%. Lembrando que o centro da meta perseguida pelo Banco Central é de 3,75, podendo chegar a 5,25. Ou seja, a inflação vai ser o dobro do limite superior da meta de inflação que o Banco Central tem que perseguir. E aí, é que a gente, todos os economistas têm, vamos dizer, convicção de que a Selic aumenta, 1,5% aí na quarta-feira, para que os nossos ouvintes também, aqueles que não sabem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne de 45 em 45 dias. Na terça-feira são feitas as explicações e o panorama do mundo inteiro. E na quarta-feira, a decisão do juro brasileiro. E sem dúvida nenhuma, esse juro deve aumentar aí 1,5%, indo para 9... Eu fiz a conta, não sei onde eu fiz. 9,25. Então, e aí, Edgar, é outro problema. Não, porque com o aumento da inflação, o Banco Central aumenta o juro e aí vira uma bola de neve. Você não sabe quanto que essa equação será resolvida. O fato é que a conjugação de fatores de juro mais alto tende, sem dúvida nenhuma, a diminuir a inflação. Mas diminui a inflação à custa da atividade. A atividade econômica deve diminuir para que a inflação baixe também. Então, é realmente uma equação difícil nesse momento do Brasil. Eu já disse várias vezes, como é que fala, é piorado por um ano complicado, um ano que tradicionalmente, nas eleições majoritárias, é um ano inflacionário. Então, juntando a inflação atual, com o que se espera para o ano de 2022, a situação não é boa para a nossa macroeconomia. Gustavo, sobre o auxílio Brasil, o que a gente pode falar em relação a esse programa do governo do ponto de vista econômico? Olha, vamos dizer... Desculpem, vamos começar com o ponto de vista social. Primeiro que, do ponto de vista social, ele é absolutamente necessário. Ou seja, nós estamos passando por... Aí, em função da pandemia, em função de tudo que aconteceu em 2020, 2021, nós temos realmente um grande número da nossa população em condições de... Então, esse pessoal, sem dúvida nenhuma, merece, ou necessita, merece não, necessita, de uma ajuda do governo. E essa ajuda, o presidente já anunciou, vai ser de R$ 400,00. E o que o Congresso está fazendo neste momento é aprovando a medida provisória que criou o Auxílio Brasil. Agora, temos um problema, porque ainda não sabemos de onde vai vir os recursos para cobrir esses R$ 400,00. Ele está aprovado, o governo vai pagar, e aí vamos saber de onde vai sair, porque a PEC dos Precatórios, que segundo o governo, e principalmente o ministro Paulo Guedes, é que vai dar sustentação ao governo para pagar esses R$ 400,00. Porque essa PEC dos Precatórios, aliás, o nome não é muito adequado, porque ela é muito mais abrangente do que simplesmente postergar o pagamento dos precatórios ao longo dos anos. E essa PEC, PEC, é projeto de emenda constitucional, tem que mudar a Constituição. Precisa de 308 votos na Câmara e de 48 votos no Senado. Acho que é por aí. ou seja, é 3 quintos da composição de cada casa. Então, essa PEC passou no Senado, passou na Câmara, foi ao Senado, passou no Senado, mas o Senado fez uma série de modificações e a lei manda que tem que voltar à Câmara. Voltou à Câmara e agora existe uma briga lá dentro. O presidente da Câmara acha que deve promulgar aqueles fatos, vamos dizer assim, comuns entre uma aprovação e a outra aprovação e grande parte dos senadores acham que não. A questão aqui, Edgar, é que no dia 14 começa o recesso parlamentar do Congresso Nacional do final do ano. Então, tudo isso que eu estou te dizendo de PEC dos precatórios tem que ser aprovado até lá, porque ela tem que ser aprovada esse ano para poder valer para o ano que vem. De modo que, do ponto de vista social, ela é extremamente necessária, mas do ponto de vista econômico, está deixando a desejar algumas coisas, inclusive, é uma das razões da Bolsa de Valores do Brasil ter perdido 14% de investimento esse ano de 2021, ficando atrás apenas da Bolsa da Venezuela, que, desculpem, os venezuelanos não podem ser levados em consideração. Mas, vamos ver se os nossos congressistas trabalham bastante essa semana e na próxima para que essa PEC seja aprovada. Gustavo, em relação à variante da Covid-19, a Ômicron, nós conversamos a semana passada dos efeitos que ela provoca na economia, da semana passada para essa semana, o que se pode dizer em relação a ela e os seus efeitos na economia? É, você tem razão. Na semana anterior, houve um tsunami no mercado financeiro quando a África do Sul divulgou a questão da variante Ômicron. mas durante essa semana eu acho que as coisas melhoraram bastante porque os cientistas tanto sul-africanos quanto de outros países que estão estudando essa questão do coronavírus estão chegando à conclusão que efetivamente ela é mais transmissível mas, em compensação, ela é muito menos letal. Ou seja, ela dá muito menos sintomas como dava a variante Delta. E aí, tem gente imaginando que tudo bem se o sintoma é ruim perdão se o sintoma não é tão ruim como diziam isso vai virar quase que uma gripe e a gente convive com esse negócio. E aí, aconteceu que o mercado financeiro reverteu de uma hora para outra. Essa semana a semana passada a Bolsa teve um crescimento expressivo e hoje ela já começou com uma alta de dois e pouco por cento. De modo que o que isso nos diz? Ah, os mercados na Europa, na Ásia, todos estiverem em alta hoje. Isso nos revela que efetivamente a Ômicron não é tão letal, tão ruim como se parecia. Claro, claro que alguns países da Europa já estão fazendo uma série de lockdown mas não é por causa da Ômicron. É por causa da Delta que está voltando graças à não vacinação e graças aos cuidados que as pessoas não estavam tomando diferentemente do Brasil. Aqui nós continuamos usando máscara e continuando tomando todos os cuidados. É por isso que a Delta está em baixa e você pode anunciar aí que em Pioí não teve nenhum caso nesses dias. então a expectativa do mercado financeiro é que efetivamente a Ômicron não seja tão mal quanto foi a Delta e as coisas estão voltando ao normal. Gustavo, uma dúvida. A imprensa divulgou hoje uma declaração do presidente Jair Bolsonaro em que ele fala sobre a questão de diminuição do preço do combustível. O que pode falar sobre isso? O presidente cogitando isso a diminuição do preço do combustível ele tem poder para isso determinar isso na Petrobras o que você me fala disso? Explica para os nossos ouvintes se é possível isso acontecer. Olha em primeiro lugar quer dizer tudo bem a palavra do presidente é uma palavra que nós todos devemos acreditar. Agora eu acho primeiro ele não falou de quanto ele não falou como que seria feito para que a gente possa entender o processo como um todo a Petrobras segue rigidamente uma política de preços que é composta de uma série de fatores envolvendo o preço do petróleo internacional envolvendo o valor do dólar e assim por diante. Ora nada disso mudou o petróleo continua lá na faixa de 60 dólares e o câmbio não para de subir no Brasil hoje está fechando a 5,65 o câmbio comercial. Então eu particularmente não sei dizer aos nossos ouvintes como que essa redução poderá ser feita. É evidente que eu imagino como o presidente da república ele não tem o controle de toda a diretoria de toda a parte organizacional da Petrobras ele não pode chegar lá e dar uma ordem mas é evidente para ele ter feito essa afirmação ele deve ter recebido de alguém o que eu espero é que esse alguém tenha conhecimento suficiente para que isso possa acontecer porque sem dúvida baixar o preço da gasolina vai diminuir a inflação sem dúvida nenhuma daí é um ponto positivo para o país eu só não sei dizer infelizmente como é que isso vai acontecer uma dúvida e talvez você pode me ajudar a esclarecê-la e eu acredito que dos ouvintes também a gente observou aí tempos atrás dizendo que os governos os governadores nos estados eles deveriam reduzir a alíquota de ICMS e alguns políticos até pedia o cancelamento do ICMS mas veja bem se um governador aqui em Minas Gerais se ele reduzir o percentual da alíquota por exemplo ou zerar a alíquota do ICMS que está embutido aí no valor final do combustível ele vai fazer uma renúncia de receita e vai ficar um buraco no orçamento ele teria que aumentar criar um novo imposto para cobrir esse ICMS ou então o que seria viável uma reforma tributária geral para colocar num patamar equilibrado as alíquotas de imposto o meu raciocínio está certo é mais ou menos por aí ou você me corrige absolutamente correto você não tem dúvida nenhuma governos não geram renda governos são consumidores de renda alheia ou seja consumidores da renda que os pagadores de impostos pagam o governo e ele evidentemente dentro da sua ação fundamental vai saber onde é melhor aplicar esses recursos construir estrada construir outras coisas pagar o bolsa o auxílio Brasil e assim por diante o governo teoricamente sabe onde vai gastar esses recursos mas ele não fabrica dinheiro então quer dizer o estado que tem um orçamento já feito há algum tempo o ano passado prevendo que o ICMS sobre o combustível seria tanto ele não pode dar hora para outra baixar isso aí porque ele vai descumprir aquele orçamento que ele fez lá no ano passado ou então ele vai ter que criar um outro imposto só para criar o outro imposto só pode criar o ano que vem porque existe constitucionalmente a anualidade do imposto o imposto criado esse ano só pode valer o ano que vem então isso é absolutamente verdadeiro não tem almoço grátis e muito menos dinheiro caindo do céu se ele tirar do imposto sobre o combustível ele necessariamente vai ter que aumentar o imposto sobre outros produtos porque nós sabemos muito bem que exigir dos governantes brasileiros que diminuam as despesas já é um negócio muito mais difícil então você tem toda a razão no seu raciocínio o raciocínio é exatamente esse não é fácil você diminuir ou aumentar imposto sem mais nem menos a não ser que tenha uma reforma tributária efetivamente onde vamos verificar quais são os produtos que devem ou não devem ser devem ser pago imposto sobre eles e aí infelizmente a reforma tributária não anda no congresso nacional ela está parada lá e esperamos que o ano que vem ela volte à tona para deixar essas coisas um pouco mais administráveis vamos chamar assim Gustavo foi muito bom mais uma vez falar com você muito obrigado pela sua gentileza de estar com a gente aqui todas as segundas-feiras um abraço boa noite para você boa noite Edgar boa noite aos caros ouvintes para mim também é uma satisfação muito grande e até segunda-feira se Deus quiser e até segunda-feira Obrigado.